Na cidade de Mantena, um homem de 39 anos foi preso suspeito de ter agredido a companheira da mesma idade. Segundo o registro policial, a motivação está ligada a uma briga por ciúmes. Uma espingarda de pressão utilizada durante as agressões foi apreendido. Miguel Brás chega aqui ao vivo para contar dessa ocorrência que se passou em Mantena, Miguel. Foi isso mesmo, Nico. De acordo com a polícia militar, foram profissionais do hospital da cidade quem acionaram a PM após a mulher de 39 anos dar entrada na unidade com um ferimento nas costas provocado por uma espingarda de pressão. Pois bem, na unidade hospitalar, a mulher contou para a polícia que fazia uso de bebidas alcoólicas na casa de um cunhado quando, por motivos de ciúmes, o companheiro dela exigiu que ela fosse embora. Momento em que ele atirou contra a mulher. Portanto, o homem foi preso na residência, ele confessou que atirou, mas não tinha a intenção de acertar a mulher. A mulher ainda contou para a polícia militar, Nico, que não é a primeira vez que o homem comete a mesma ação contra ela. Os dois estão juntos há pelo menos 10 anos. O homem foi encaminhado para a delegacia civil de governador Baladares e a espingarda de pressão apreendida. Já a vítima permanecia internada para passar por um procedimento cirúrgico. Depois disso, ela foi orientada a representar contra o companheiro e, claro, solicitar uma medida protetiva. É que a polícia chega lá na ocorrência, né, o Miguel, e a polícia vai dizer os desdobramentos disso, né? A pessoa tem que procurar. Antigamente, a pessoa podia falar, não, não aconteceu nada não, doutor, está tudo certinho. Hoje não tem isso não, Miguel. A violência praticada, ela enseja a investigação. Ela enseja a investigação. É, ué, misericórdia, né? Ah, mas era de chumbim. Ah, é uma agressão, rapaz. Contra a vida da pessoa? Agora! E se isso acerta no olho? E aí? Ah! Obrigado, viu, Miguel? Obrigado, pessoal.